Você não sabe como Gosto tanto de estar com você Me sinto um bobo Porque eu me deixo envolver É que te ter tão perto Me faz ficar tão só Você não sabe quanto tempo Eu chorei Eu não vou mais juntar os carros Que eu quebrei Eu ainda tenho um coração Eu me pergunto Quando é que vou deixar você viver Seguir seu destino Tentar te esquecer É que te ter tão perto Me faz ficar tão só Você não sabe quanto tempo Eu chorei Eu não vou mais juntar os carros Que eu quebrei Eu ainda tenho um coração Eu não vou mais juntar os carros Eu não vou mais juntar os carros Eu não vou mais juntar os carros Tê-tê-la